Bom, primeiro eu quero agradecer o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, pelo empenho que ele tem tido com relação a essa questão da dívida de Minas Gerais. Desde outubro, novembro do ano passado, ele tem lutado por condições mais favoráveis, que é aquilo que nós sempre pleiteamos. E eu espero que o governo federal tenha um tato, uma sensibilidade com essa questão, se nós não tivermos aqui nesse momento boa vontade, nós podemos ter uma situação caótica em Minas Gerais, como já tivemos no passado. O Estado não tem condições de pagar de forma alguma o serviço da dívida com a atual taxa de juros que é cobrada, que é IPCA mais 4%. Nós estamos falando que isso significaria alguma coisa como 10, 12 bilhões por ano. O Estado não tem esse recurso. Nós vamos enfrentar seríssimas dificuldades e um revés muito grande aqui. Então, espero que o bom senso prevaleça. O Estado está pagando a dívida como se tivesse já aderido ao regime de recuperação fiscal, por via judicial. Então, espero que seja dado mais um prazo até que o Congresso Nacional tenha oportunidade de avaliar a proposta que o senador Rodrigo Pacheco criou, mas que a Fazenda, o Ministério da Fazenda, alterou retirando uma série de questões que ele pensava ser viável e que, infelizmente, pelo que nós percebemos lá numa reunião antes de ontem, ele não estará conseguindo levar à frente, prejudicando todos os Estados que têm dívida. Lembrando que essa dívida é toda do passado. Na minha gestão, nós não fizemos um real de dívida. Toda ela foi herdada, o que nós fizemos foi pagar parte da mesma, mas essa correção faz com que ela cresça mesmo efetuando pagamentos.